Pais e alunos do segundo ou quinto ano do Colégio Objetivo, um grande abraço para todos. Hoje, na aula de Educação Física, eu montei um mini-circuito com três estações aqui na minha garagem, onde o objetivo é trabalhar a coordenação motora, agilidade, força. E o principal elemento que a gente vai fazer hoje é o salto, tanto o salto em altura como em extensão. Então, a primeira estação que eu montei é uma escada onde tem dez degraus. A segunda estação é uma corda com um metro e oitenta. O dos principais saltos aqui vai ser salto em distância. E essa estação com materiais alternativos, eu vou trabalhar salto em altura, onde ela começa baixo, médio e alto e termina com médio e baixo. Então, eu vou fazer um breve aquecimento para começar as atividades. Então, eu vou começar a calescar, corridinha na ponta do pé, na corda. E aqui eu vou começar saltando para aquecer. Pequeno, médio e grande. Médio e pequeno. Vou voltar. Pequeno, médio e grande. Médio e pequeno. Na corda. E a escada. Ponta do pé. Agora, eu vou pedir para a minha cronometrista ela cronometrar. Que o objetivo hoje é trabalhar a resistência. Então, em cada estação, a gente vai trabalhar no mínimo um minuto fazendo atividade sem parar. Cronometrista. Ok? Vou começar. Ponta do pé esquerdo. Coloca e tira. Eu venho e volto. Então, só o pé esquerdo. Ponta do pé. Mesma coisa agora. Pé direito. Dentro. Fora. Dentro. 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 Vim de frente. Volto de costas. Pé direito. Então, na escada ainda, vou fazer agora a manelinha invertida. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. 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 Vim de frente. Volto de costas. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Fora. 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 Agora, amarelinha inglesa. Ponta do pé. Direito. Para a vinhinha. Esqueiro para voltar. Um minuto. Primeiro desafio. Feito. Segunda. Agora, estação. Reacorda. Onde a gente vai trabalhar salto. Prometeus apostos. Salto dos dois pés. Soltou. Aterrissou. Mais uma vez. Salta. E aterrissou. E aterrissou. E aterrissou. Agora, um pé só. Salta. Aterrissou. Feito com o pé direito. Pé esquerdo. Salta. Aterrissou. Agora, de lado. Lado direito. Saltou. Aterrissou. Lado esquerdo. Saltou. Aterrissou. Agora, eu vou de costas. Salta. Aterrissa. Mais uma vez. De costas. Saltou. Aterrissou. Agora, eu salto o trampolim. Eu vou saltar. Agachar e saltar. Saltou. Agachou. Saltou. Saltou. Segunda etapa comprida. Vamos para a terceira. Prenometrista. Salta. 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 Agora, primeiro e segundo. Salto triplo. Um meio. Salto normal. Quarto e quinto. Salto triplo de novo. Salta. 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 Um solto. De novo. Saltou. 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 Salta. 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 Agora, eu volto. Salta. 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 Triplo de novo. Um. Dois. Três. Normal. Triplo de novo. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. E para acabar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu cansei. Então, o desafio para vocês hoje. Esse. Minio circuito. Espero que gostem. Não esqueçam de filmar. E mandar o retorno para mim. Grande abraço a todos. Descobr. Descobr.